Aqui vem o Boom Shakalaka! E seguindo a temática de jogos atuais, hoje eu acordei com a notícia de que Joel Embiid quase conseguiu um quádruplo duplo de 60 pontos na noite de ontem. What? É isso mesmo. Na noite de ontem, em uma vitória dos Sixers por 105 a 98 em cima do Utah Jazz, o camarones acabou o jogo com 59 pontos, 11 rebotes, 8 assistências e 7 tocos. Isso mesmo que vocês leram. Faltaram 2 assistências e 3 tocos para ele conseguir o quinto quádruplo duplo da história da NBA, e tudo isso em um jogo em que os Sixers marcaram apenas 105 pontos. Ele conseguiu esses números em apenas 36 minutos e 41 segundos na quadra. Incrível mesmo, mas como foi este jogo de Joel Embiid? Hora de a gente ver todos os lances dele na partida com as estatísticas do lado, assim, daquele jeito que Solva Vão faz pra vocês. Os primeiros dois pontos de Joel Embiid vieram em uma jogada individual e um midranger para cima de Kelly Olynyk. No ataque seguinte, Embiid consegue o toco em cima do próprio Olynyk, ficando com um rebote do arremesso bloqueado. Jared Vanderbilt arremessa de 3 pontos do corner e Embiid pega o seu segundo rebote. Embiid recebe de Tyrese Maxx e vê Matisse Tybull livre embaixo da cesta, primeira assistência do camarones. O terceiro rebote veio após um toco de Tybull em cima de Colin Sexton, dentro do garrafão. Na sequência, os dois primeiros de muitos lances livres que Embiid acertaria no jogo. A imagem do primeiro tá cortada, foi mal. Agora Embiidão no post, mais uma vez contra Kelly Olynyk, cesta fácil, 6 pontos no jogo. A segunda assistência veio em um contra-ataque, Embiid em câmera lenta para cesta de 3 de Maxx no corner. Mais dois lances livres, agora após uma falta flagrante, 8 pontos para ele no jogo. Aqui Embiid passa para DeAnthony Melton, que quica a bola 3 vezes e faz a cesta. Foi computada a assistência, a terceira dele no jogo. Vejam agora essa aula de footwork de Embiid para cima do novato Walker Kessler. 10 pontos para ele. Mais um lance livre, por que não? 11 pontos. E para finalizar o quarto, mais um Midranger em cima de Walker Kessler de novo. Então, jogando todos os 12 minutos do primeiro quarto, com um placar adverso de 30 a 26, Embiid tinha, até aquele momento, 13 pontos, 3 rebotes, 3 assistências e 1 toco. Uma atuação muito boa até ali, mas que não dava ideia de como acabariam os números de Joel Embiid na partida. Segundo quarto. Joel voltou para o jogo apenas na metade do segundo quarto, e logo de cara deu este tocaço em Jordan Clarkson, seu segundo toco. Markkanen enrou o lance livre, quarto rebote de Embiid. Embiid para Maxi, para Tobias Harris e de volta para Joel Embiid. Midranger, 15 pontos. Embiid puxa o contra-ataque sozinho, parte para cima de Olinik e cesta fácil, 17 pontos. Mais dois lances livres convertidos, Embiid tentando manter o time no jogo. Harris para Tybal, para Embiid e Rostep e Linda Bandeja. Tobias Harris corta para a cesta e recebe o belo passe de Embiid, 4 assistências. E no fim do segundo quarto, tivemos aquela que seria a única cesta de 3 pontos de Embiid no jogo. Chegamos no intervalo, com o Jazz ainda na frente, vencendo por 57 a 51, e com apenas 6 minutos jogados no segundo quarto e 18 minutos jogados no total, os números de Embiid eram 24 pontos, 4 rebotes, 4 assistências e 2 tocos. Terceiro quarto. Mais um Midranger na cara de Kelly Olinik, 26 pontos. Rebote no floater desperdiçado por Mike Conley e longo passe para Tobias Harris. Quinto rebote e quinta assistência. Olinik erra de longe, sexto rebote do Camaronês. 3 segundos no garrafão, mais um lance livre. Embiid vê Tyrese Maxi posicionado na linha de 3 pontos, sexta e 6 assistências para ele. Outro duelo contra Olinik no post, mais um Midranger, 29 pontos. No ataque seguinte, mais um, mesmo resultado, 31 pontos agora. O floater de Mike Conley mais uma vez pega no aro, sétimo rebote de Joel. Embiid freia e abre para Jordan Young, que acerta o arremesso de 3 pontos, 7 assistências. Clarkson erra, oitavo rebote do pivozão. Embiid passa facilmente por Rudy Gay para mais uma bandeja em câmera lenta, 33 pontos. Na última posse de bola do terceiro quarto, passe para Sheik Milton, oitava assistência. Fim do terceiro quarto, partida empatada em 78 a 78. E os números de Embiid até ali, 33 pontos, 8 rebotes, 8 assistências e ainda 2 tocos. Mais uma vez, uma partida monstruosa, mas que não nos dava ideia que Joel Embiid acabaria o jogo com 59 pontos. E mais improvável ainda, com 7 tocos. Último quarto. Começamos com, adivinhem, mais dois lances livres. 35 pontos na partida. Rudy Gay cai no fake de Embiid, que reposiciona e arremessa. 37 pontos. Mais dois lances livres para não perder o costume. 39 pontos. Januel House para Embiid, que faz a sexta e sofre a falta. 41 pontos, ele erraria o lance livre. Embiid vem da ajuda para destruir Jordan Clarkson com um saco de vôlei na bola. 3 tocos e 9 rebotes. Mais um Midranger agora em cima de Vanderbilt para 43 pontos no jogo. O quarto toco veio numa tentativa de bandeja de Taylin Horton Tucker. Lance livre. 44 pontos. O décimo rebote, o único ofensivo no jogo, veio após o arremesso errado de Tobias Harris, seguido de sexta. 46 pontos. Agora um fadeaway para cima de Laurie Markkinen, 48 pontos. E querem mais lances livres? Agora uma sequência de 4. Para dar ao Camaronês, 52 pontos na partida. Colin Sexton achou que tinha um arremesso da cabeça do garrafão, mas levou o quinto toco de Embiid no jogo. Embiid contra Markkinen, bandeja fácil. Chegando a 54 pontos, Filadélfia abre 4 de vantagem. Markkinen recebe no pick and roll e Embiid vem por trás para dar o seu sexto toco. Mais um lance livre. 55 pontos. Agora o sétimo e último toco de Embiid foi para cima de Colin Sexton no contra-ataque. Geral não aprende. E Markkinen não estava páreo para o pivô de Filadélfia. Midranger, 57 pontos. Clarkson erra a bola de 3 e Embiid pega o rebote, sofrendo a falta que lhe daria os últimos dois lances livres. E acertando os dois, ele chegou a incríveis 59 pontos no duelo contra o time de Utah. Que partida do Camaronês! 59 pontos, sendo 26 só no último quarto. 11 rebotes, 8 assistências e 7 tocos, sendo 5 deles também só no último quarto. Com a vitória, o time de Filadélfia chega a 50% de aproveitamento com uma campanha de 7 vitórias e 7 derrotas. E nesse momento, eles são o sexto colocado na Conferência Leste. Valeu então, muito obrigado quem assistiu a mais esse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo de performance logo um dia depois do jogo, me avisem que eu vou tentar fazer mais daqui pra frente. E eu digo tentar, porque eu preciso estar disponível para fazer o roteiro e gravar no dia seguinte. Que é o caso hoje, que é uma emenda de feriado. Valeu mais uma vez, grande abraço. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Rumo aos 100 mil, ainda chegaremos lá. Grande abraço novamente e até o próximo vídeo.